Sou Laís Alia, faço parte do coletivo Graja Minas, exíduo no Graja 1, e estou dando início na música faz sete meses, muito recente, faz de aprendizado, e estamos aí, cada dia aprendi mais. Sim, negra na casa, Laís Alia na casa, Graja Minas na casa. Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Sendo sagaz e querendo mais O mundo vai querer te machucar O mundo vai querer te derrubar Mas seu Deus negro estará por lá E mal algum irá te tocar Seguindo o trecho da vida Nesta trilha Ela vai e não vai parar Estilo fênix renasce das cinzas Mas não se rende Ela é gente da gente Só quer fazer o bem e seguir em frente O seu nome Deus a ressalta Pra muitas bocas se calar Ela é uma estrela negra Que tem muito que brilhar Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Sendo sagaz e querendo mais O mundo vai querer te machucar O mundo vai querer te derrubar Mas seu Deus negro estará por lá E mal algum irá te tocar Seguindo o trecho da vida Nesta trilha Ela vai e não vai parar Estilo fênix renasce da cinza Mas não se rende Ela é gente da gente Só quer fazer o bem e seguir em frente O seu nome Deus a ressalta Pra muitas bocas se calar Ela é uma estrela negra Que tem muito que brilhar Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Lágrimas no rosto, cai Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Mais uma negra no gueto, lutando pelo que faz Mais uma negra de um gueto lutando pelo meu pai